Coração espiável Coração espiável Coração espiável Coração espiável Como dói ser excesivo Como dói o coração Como dói se sentir vivo Coração espiável Horação batida Horação batida Coração Quero ver a minha vontade Na verdade eu amo E sobre outros pés de mar e pra beijar Espero Que pra você ficar, eu te amo Eu te quero ver Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você amar Eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente...